Olá, amores e amoras, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Brigitte, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte. E hoje eu vou te mostrar como fazer essas fitas, assim, desse jeito, olha, amassadas. É claro que essas fitas também ficam bonitas quando elas estão inteiras, assim, conforme elas vêm, né? Desse jeito. Elas vêm até com um pouquinho de goma, né? Para ficarem, assim, esticadinhas. Mas quando a gente usa umas fitas amassadas, também fica um trabalho bem charmoso, tá? Tá aqui, essa aqui é uma tag, é só um exemplo do que você pode fazer. E aqui eu tenho as minhas fitinhas já amassadas, tá bom? E agora eu vou te mostrar como fazer isso daqui. Bom, antes disso, eu queria te dizer que nós já temos mais de 323 vídeos aqui no estúdio. Boa parte deles são vídeos de tutoriais. Então, tem tutorial de artesanato, tutorial de scrap, tutorial de aquarela. Faça a maratona do Estúdio Brigitte, aproveite um fim de semana, um feriado, um tempinho a mais que você tenha e veja os vídeos, comece a ver, porque tem muita coisa interessante, muito tutorial interessante. Bom, aqui eu já tenho uma fita, é uma fita verde, né? Ela tá inteira, eu só apenas tirei ali do rolo, tá? Então, ela tá aqui, ó. Então, eu começo já a misturar a minha fita. E aí, eu vou usar isso aqui. Isso aqui é uma tinta de stress que vem daqui, ó, desse refil. Esse refil é o refil desta carimbeira, tá? Então, eu coloquei água e fui pingando. Aliás, vou até pingar um pouquinho mais, porque parece que tá fraco. E aí, eu vou pingando aqui a minha tinta, pra que ela fique na cor que eu quero, mais clara, mais escura. Aí, você pode me dizer assim, Ai, Cris, mas eu não tenho esse refil dessa carimbeira, como é que eu faço? Bom, você pode fazer com tinta acrílica, ou tinta PVA, ou tinta guache. Como? Você vai botar um pouquinho de tinta aqui nesse spray, tem que ser spray, tá? Você bota um pouquinho de tinta aqui embaixo, pra formar uma rodinha, uma rodelinha. E aí, você completa com água. Dá uma chacoalhada e vê o tom da tinta. Se você quer mais claro, você bota mais água. Se você quer mais escuro, você acrescenta mais tinta, tá? Se você não quiser fazer com a tinta, você pode usar café aqui dentro. Pode usar um café forte, pode usar chá preto ou mate, chá mate, tá? Que vai fazer o mesmo efeito aqui. Esse efeito, é claro que a tinta, né? A tinta tem que ser uma tinta marrom, tá? Marrom, sépia, alguma coisa que envelheça. Eu vou usar isso aqui pra envelhecer, tá? A minha fita, porque eu quero que ela perca um pouquinho esse brilho todo que ela tem, ó. Esse aqui não aparece no vídeo, mas essa daqui, ela tem umas partes envelhecidas, tá? É que não tá aparecendo, o vídeo tá muito claro, tá? Eu não envelheci totalmente, eu poderia ter envelhecido mais. A vantagem do spray é que a gente não molha completamente a fita toda, tá? Porque eu também posso pegar essa fita inteira, do jeito que tá assim, e mergulhar num copinho com café. Também dá do mesmo jeito, tá? E ela vai ficar bem molhada. Mas eu prefiro fazer assim, com spray. Então, eu venho aqui e começo o meu trabalho. Olha só como é que já tá mais escuro, tá vendo? Assim, desse jeito, porque eu só quero em algumas partes. É por isso que eu não molho, né? Não faço trabalho de submissão. Porque eu só quero que ela fique manchada em algumas partes. Olha. Tá difícil de ver, né? Aqui tá mais escura, as outras tá mais claras. E continuo até o momento que eu acho que seja bom. E vou amassando, tá? Sem pena de amassar. Você pode fazer isso também com luvas. Mas como eu já tava fazendo outro trabalho, a minha mão já está manchada. Eu não vou aqui me importar com a minha mão manchada. E vamos lá. Aproveite enquanto eu tô fazendo isso. Dê o seu like aqui pra mim. Deixe um comentário também, dizendo outras ideias que você tenha pra fazer esse tipo de trabalho. Ou onde a gente pode usar esse tipo de trabalho. Compartilhe também nas suas redes sociais. Você pode compartilhar esse vídeo lá no seu Facebook. No seu Instagram. Instagram? Não. Acho que no Pinterest você pode compartilhar. Tá bom? Então, ajude o canal a crescer. Quanto mais o canal cresce, mais eu fico incentivada a fazer vídeos. Olha só. Já tá mais escuro, né? Já perdeu uma parte aqui do brilho. Tá? É que se eu apagar aquela luz, vai ficar muito escuro. Tem uma luz bem forte aqui em cima de mim. E aí eu vou colocando aqui do jeito que eu acho que tá bom. E aí a última sprayizada que eu vou dar, quando eu achar que isso aqui já tá legal, vai ser de spray de cabelo, tá? Fixador pra cabelo. Então eu venho aqui com o meu fixador. Porque é isso aqui que vai me ajudar a manter esse frufru todo aqui, tá? Se eu não colocar o fixador de cabelo, ele até fica frufruzado. Mas depois ele vai ficando liso novamente, tá? E ele tem que ficar infrufruzado. Então, já fiz isso. E agora eu começo a enrolar, porque eu preciso fazer uma bolinha. Ok? Venho com o meu. Não, peraí. Deixa eu te mostrar aqui antes. Deixa eu te mostrar o que é a bolinha, olha. Essa aqui é uma bolinha já seca, tá? E ela fica assim. Já tá sequinha. Olha só como é que fica. É bem amarradinho, tá? Eu vou fazer uma bolinha e vou amarrar. Você pode amarrar com linha, com barbante, até com outra fita. Não tem problema. Mas o importante é que fique bem amarradinho e bem amassado. Olha só como é que ficou. Tá? E ela tá durinha também, porque eu botei spray de cabelo. Então, tá bem legal, né? Tá? Então, vamos continuar aqui, né? Pra você... Eu desamarrei ali pra você entender que isso aqui vira uma bolinha assim. Então, vamos lá. Eu prendo, pego aqui, ó. Isso aí você tem que ir fazendo aí conforme você for conseguindo, tá? E você vai amarrando, mas nada de deixar fita esticada, tá? Olha, ela vai assim? Ela é teimosa? Não importa. Você amassa, sabe? E vai botando linha. Até formando bolinha, bolinha. E aí, você coloca essa bolinha no sol. A gente tem que aproveitar que o nosso país é bastante ensolarado, encalorado. Olha, tá aqui. Ainda dou mais uma amassada. Tá aqui. Prontinha pra ir pro sol. Quando ela estiver bem seca, você pode retirar, porque ela estará assim. Tá bom? Não coloque essa bolinha dentro de saco plástico, tá? Eu já vi algumas americanas colocando isso dentro de saco plástico. E depois isso fica com cheiro. Mas também é aquela história, né? Em outros países não tem tanto sol quanto a gente tem aqui. Então, a gente não tem necessidade de botar em saco plástico nenhum, tá bom? Então, é só amarrar bem amarradinho assim, bem amassado, deixar lá no sol, aproveitar o que a gente tem de sol e fica tudo assim maravilhoso, assim, desse jeito, tá? Parece cabelinho de anjo isso aqui, né? Então, tá isso. Tá... Ai, tá isso. Então, tá ok. Obrigada por ter visto o vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais. Dê seu joinha. Deixe escrito aqui embaixo em que mais a gente pode usar isso, além de tags, além de livros. Você pode enfeitar caixas também com isso, fazer frufruz. Fica lindo, tá bom? O vídeo de hoje era esse, rapidinho. Obrigada por ter assistido e beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.